Tem que acreditar, desde cedo a mãe da gente fala assim Filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor Aí passados alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito Pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu Duas vezes melhor como Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez Sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você Ou o que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como Quem inventou isso aí, quem foi o pilantra que inventou isso aí Acorda pra vida, rapaz Fé no favelado que tá de Nike no pé Vários cordão de ouro, cheirosão pra mulher Cabelinho enrolado, menor tá desejado Um tal de FP do trem bala é o nome do brabo Um tal de FP do trem bala é o nome do brabo Fé no favelado que tá de Nike no pé Vários cordão de ouro, cheirosão pra mulher Cabelinho enrolado, menor tá desejado Um tal de FP do trem bala é o nome do brabo Um tal de FP do trem bala é o nome do brabo E quando ele toca, a safadinha vem todo jogando a chota Na piroca E quando ele toca, a safadinha vem todo jogando a chota Na piroca Então vai no chão, xereca Vai no chão, xereca Então vai no chão, xereca Esse é o FP do trem bala FP do trem bala é o trem bala FP do trem bala é o trem bala FP do trem bala te convocou pra sentar Então fita aí Então sentar na piroca No baile de favela Vem na piroca O baile de favela Vem na piroca No baile de favela Pego trump fala Tipo, foi fou pra viçada Então sentar na piroca No baile de favela No baile de favela Então vai no chão, xereca Vai no chão, xereca Vai no chão, xereca Então vai no São Sereca, vai no São Sereca, vai no São Sereca Fé no favelado que tá de Nike no pé Para os cordão de ouro, cheirosão para as mulheres Fé, 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 mequizada, valeu rapaziada Começando aquele set bolado Favela 7, 001, eu mesmo Fp do Trembala lançando E não tem jeito, brabo do Youtube, valeu? Então rapaziada, fica à vontade Que a partir de agora, é só ritmo de comunidade Do jeito que os criagós tá naquele pique Let's go, fé, vambora UFP comanda putaria E o mano que fortalece os cria A CDD é minha segunda casa Proto de canto e a tropa em brasa Ela vê pra CDD, vamos dar prazer pra ela Tapa na cara, puxão de cabelo Dou tapa na bunda dela Tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara Puxão de cabelo, puxão de cabelo, puxão de cabelo Dou tapa na bunda dela Então vai Fp Então vai Fp Comece 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 Comanda putaria Me fala pra UFP comanda, pa O FG comanda putaria E o Manu que fortalece os cria A CDD é minha segunda casa Proto de canto e a tropa em brasa O acordo é colado, mas lembrei Que é final de semana, sexta sem lei E não vou me estressar Joga logo pra mente pra tranquilizar As novinha tão no pique Mais tarde tão loucona de lance Hoje tem baile eu vou brotar Tem baile da FP eu vou brotar Baile da CDD eu vou brotar Vê as bunda mexendo pra lá e pra cá Vai descendo, vai descendo Imagina a piroga aí dentro Vai subindo, vai subindo O FG tu faz o movimento Vai descendo, vai descendo Imagina a piroga aí dentro Vai subindo, vai subindo, vai subindo O FG comanda putaria E o Manu que fortalece os cria A CDD é minha segunda casa Proto de canto e a tropa em brasa Nós passa, nós passa, nós passa De bloco e rajada Ela joga na cara Nós passa, nós passa, nós passa De bloco e rajada Ela joga na cara FB do tem bala que me convocou Mano no Elbra tá na CDD Falou pra chamar as amigas Que hoje o bagulho ia se envolver As amigas confirmou Eu vou botar pra fuder Eu sento na piroca E te faço enlouquecer FB me chamou Aí eu convoquei As minhas amiguinhas Pra chupar onde eu sentei FB me chamou, me chamou Aí eu convoquei As minhas amiguinhas Pra chupar onde eu sentei Mexe o posto e com o talento Sou o pegante você percebendo Bote uma planta, essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas como aí eu não gozo agora Quero você só quando me enxota Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você gosta Então vamos pro quarto comigo pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, senta, senta Só puta gostosa Tipo de base, mec, mec Doutor a Yasmin Eu chamo, ela vem Sempre vai ser assim Ela vem pra fuder Fuder e fumar baldinho Senta, 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 senta Senta, 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 senta aqui Senta, senta, senta Pro F.P. safadinho Senta, 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 senta Senta, senta aqui Senta, senta, senta Pro F.P. safadinho Tenta na pica Onde o F.P. Safa Onde o F.P. Safa Onde o F.P. Safa Onde as moguinhas rebola E desce até o chão Nasci dedito Nasci dedito Nasci dedito Nasci dedito Foi flexionando a chota Em cima da minha pica vai jogando a chota Foi flexionando a chota Em cima da minha pica vai jogando a chota Nasci dedito Foi flexionando a chareca garotão Se virou quando tem um balidão Foi flexionando a chareca garotão Se virou quando tem um balidão Nasci dedito Terequinha Terequinha Tua hora vai chegar Nasci dedito Fica o vontade tá Tu só não é triste Fica o vontade tá Tu só não é triste Nasci o movimento que ela vai deixar O BF taratão Movimento que ela vai deixar Esse amigo taratão Nasci de lança de balinha Nasci o uísque no copão 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 Vem me botar Bota, 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 bota aqui Bota, bota, tira, na buceta delas, bota, tira, na buceta delas Vou deixar elas embrasadas, que a putaria flui, deixa ela louca de bala, que a putaria flui Eu boto na shorta, ela fala ai, eu boto no cu, ela fala ai, bota na shorta, ela fala ai Bota tudo em mim Bota, bota, tira, bota, tira, bota, tira, bota, tira Bota, tira, bota tudo em mim Brigo, 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 brigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vêm em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vêm em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vêm em mim Vêm em mim Vêm em mim Toyotipo Toyotipo Voz, voz, gente Não vai mais se chamar É fim Pelo trem Marinho Voz, gente Vai se chamar O pra Toyotipo O pra 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 Rebola 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 Olha como é que ela espia Rebolação, filho da puta Rebola 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 Sou meu preto De favelado Mas quando torça Ninguém fica parado Fale do MD Fale do MD Fale do MD Fale do MD Eu vim pro MD Só que é minha primeira vez Eu vim pro MD Só que é minha primeira vez Se eu gostar Eu devo pular Se eu adorar Fico lá de vez Se eu gostar Eu devo pular Se eu adorar Fico lá de vez Fale do MD 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 E começa a empurrar Toma, toma, pão de Ereca Toma, toma, meu botão Bota lá de quatro, catucando Catucando com pressão Toma, toma, pão de Ereca Toma, toma, meu botão Bota lá de quatro, catucando Catucando com pressão Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Vai sentando sem compromisso FP do trem bala não vai namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão Vai sentando sem compromisso FP do trem bala não vai namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão Não vem dano de maluca não, é só um pente que rala botão Terequinha, terequinha, terequinha Terequinha, terequinha, terequinha 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 Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Boto o colchão no chão E te taco, taco o saco Boto o colchão no chão E te taco, taco, taco o saco E te taco, 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 taco Eu vou te machucando Ela no chapadão Eu vou te machucando Barraco balançando E as piranhas sentando Barraco balançando E as piranhas sentando Fods, 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 Fods. Sem camisinha. Chanta na bar, Chanta na bar, Chanta na bar, Chanta na bar, Paranachato, Chanta na bar. Pra Novinha da favela, o hit imense aqui. O Cetão, o Cetão, o Ceto, o Ceto, o Setão, o Ceto-Cetão. Cair de boca no meu bucetão Cair de boca no meu bucetão Para a velha da favela, o ritmo esse aqui Para a velha da favela, o ritmo esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Cê daqui, cê daqui'll Cê daqui, cê daqui Cê daqui'll Cê daqui, cê daqui Cê daqui quieto mal Ser daquias, ser daquias, ser daquias leaning Bacou boeset Bacou boeset Está ai cô boeset Da é dass , desse 27 Quero Da é Da é O F.P. é foda, fica na serena Pega das cretina doida, que gostando pega Ajoelha mami, pega na liga daquela cena Ajoelha mami, pega na liga daquela cena O F.P. é foda, é pica-mica-mica-mica-mica na sereca Pica-mica-mica-mica-mica-mica-mica-mica na sereca Olha novinha, sapatinha, não vale só pra ela jogando A decomproar o som do pé na terra F.P. já pegou a visão na extensão dessas mina Querem tudo futeir na onda da balinha Então vem novinha, tu tá na ondinha Hoje que tu senta, na linha tinta Então vem novinha, tu tá na ondinha Senta pro F.P. na roda da balinha A menina com a pé pega de boneca Com a cara de sapé que hoje eu quero fuder Aqui tem maconha, tem draga Aqui, mas fica forte então vem se envolver F.P. solta o beat e elas vem jogando Querendo dar pros trafica A menina com a pé pega de boneca Com a cara de sapé que hoje eu quero fuder Aqui tem maconha, tem draga Aqui, mas fica forte então vem se envolver F.P. solta o beat e elas vem jogando Querendo dar pros trafica P.P. patrão vem mete forte Vem o frente mete forte Vem gerente mete forte 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 Tem vapor vem mete forte O radinho vem mete forte Tem, 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 tem P.P. patrão vem mete forte Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chota na pistola Vai fuder com o F.P. do trem bala E logo após pega o rubi e vai embora Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca 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 A estro do momento, FP do Trebala Já não sabe, chefe É uma erva sem vergonha Uma erva malcriada A mina dá um dozinho Fica com a tcheca descontrolada Tudo fuder na onda Quer gozar pra caralho Então vai no antar e se pega teu passeado Ela fumou, ela, ela fumou, ela achou Fica em sapatona De dez, em a maconha Ela fumou, ela achou Fica em sapatona Sabe o que que ela fumou? De dez, em a maconha Ai que delícia, sente a marola A maconha do Antares Vem demais que Coca-Cola Ai que delícia, sente a marola A maconha do Antares Vem demais que Coca-Cola Onde tá bolado, onde tá bolado A maconha do dez tá vendendo Pra caralho Onde tá bolado, onde tá bolado A maconha do dez tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo pra caralho No final de semana, é certo ter sacanagem Sabatão já é de ler, vim pro baile do Antares Elas bebem, elas se mordem, fica louca pra caralho Quem te satisfaz é a tropa do seu Renato Quem te satisfaz é a tropa do Bádio Novinha, ó novinha Hoje eu vou pegar você, embrasado de balinha Novinha, ó novinha Hoje eu vou pegar você, embrasado de balinha Elas bebem, elas se mordem, fica louca pra caralho Quem te satisfaz é a tropa do seu Renato Quem te satisfaz é a tropa do Bádio Quem te satisfaz é a tropa do seu Renato Quem te satisfaz é a tropa do Bádio Joga xerequinha, xerequinha Joga xerequinha, xerequinha vem Joga xerequinha, xerequinha Joga xerequinha, xerequinha vem Mas não pode me ver de bico que começa a piscar O que eu faço aqui na R fica doida pra me dar Me olha de cima e embaixo e não consegue disfarçar Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vai ver quem é a tropa da R pelo pente do arco Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vai ver quem é a tropa da R pelo pente do arco O seu sorriso ele é muito bonito Você sentando é muito gostosa Você foi selecionada pra poder fuder O seu sorriso ele é muito bonito Você sentando é muito gostosa Veio pro baile da R vai ter que fuder É pro bonde do Crian vai ter que fuder A tropa independente do que acontecer Vai ter que fuder com a tropa Independente do que acontecer Vai ter que fuder com a tropa Só vinha quer se perder Vem pra raiz Vem pra raiz Vem pra raiz Joga pros cria Todo indecente Joga pro patrão Joga pro gerente Empina o rabetão E sarra no pente Esse é o pique Ritmo quente Puta que pariu FP do trem bala Contrato assinado com a putaria Joga muda pro ar Até 2030 Não tem jeito Vai piranha Não parar de empinar Guapiranha vai jogando pra cima, joga o rabão A piranha empinando pra cima, joga o rabão Tonturando a sequência, sobe 70 balão A piranha vai jogando pra cima, joga o rabão Jogando, balançando, só jogando Médico, 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 médico Médico fosse com talento, estou ofegante, você percebendo Bote maltrato, essa puta safada, quero jatada de leite na cara Mas calma aí, não gosto agora, quero você safando minha chota Bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota, bota na boca Pode eu gozar, você goza Taca na minha buceta, vai Taca na minha buceta, vai Bota calcinha, de lado gemendo teu fogo lá na minha treta Taca na minha buceta, vai Taca na minha buceta, vai Se sentar com força tu vai se machucar E vai lembrar de mim toda vez que se sentar Senta na piroca, senta devagar E se sentar com força vai se machucar E se sentar com força tu vai se machucar Faço macete, Kiko Cabunda, aqui na balada eu sou absoluta Vou rebolando, vou deslizando, joga fumaça pro ar Tô no pique embrasando, eu vou rebolando Tô no pique embrasando, eu vou rebolando Vai passar, vai passando a xerequinha na piroca dos guia É putaria que elas querem putaria É putaria que elas querem putaria Ai concorrência, pode soltar o nota a placa Com esse futebol queimbala, tá de novo Tudo que balão, tudo que balão, tudo que balão Toca, 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 toca Começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu, já latejou meu pau Vem lembrar nosso assino fundamental, ó Na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a pé Na minha cabeça, tu vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a pé Na minha cabeça, no baile do juramento Que tua perereca chora, língua, língua, línguadinha Que tua perereca chora, língua, língua, línguadinha Que tua perereca chora, língua, 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 língua Os amigos aqui do jurado, tá botando no talento Os amigos aqui do jurado, tá fudendo no talento Tá fudendo no talento Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no juramento que os bandido te tacam dentro Louca ela sobe e desce, rebola sem parar Eu gosto como ela mexe na frente do pau do pai Tudo que quer me pede, ok, vou patrocinar Tem bala, tem uísque e red No final você tem que dar, vem mulher Hoje você vai ver, você vai chupar Você vai lander, você vai mamar Meter, você vai gritar, você vai gemer É breve pra eu trembar lá Abra-se comigo, my friend, passa lá, visão Let's go, let's go, baby Toca quento, toca quento Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Toca quento, toca quento, toca quento Toca quento, toca quento Brota no juramento que os amigos te tacam dentro E vai voltar, escutaria do jeito que tu gosta E o Cavio Cris vai te dizer Se nós gostar, o Broco te faz a proposta Brota na CDD, que você vai se envolver Brota na CDD, que você vai se envolver Vai usar, usar, vai beber, beber E nuvi nao da noite, o FP que vai fazer E nuvi nao da noite, o FP que vai fazer Sarra na piroca, mas não deixa fi a ouvir Sarra na piroca, mas não deixa fi a ouvir Sarra na piroca, mas não deixa fi a ouvir Sarra na piroca, mu, vai na piroca, mu Sarra na piroca, mu, vai na piroca, mu Na CDD é que a putaria rola Várias piranha pra sentar na minha piroca Então joga a chota, balança essa jota O FP te faz uma proposta O Luanzinho te faz uma proposta Que o Cabelinho te faz uma proposta Na CDD a putaria rola Várias piranha pra sentar na minha piroca Se senta, senta, senta bem Se senta bem, você me leva embora Se senta, senta, senta bem Se senta bem, você me leva embora Na CDD é que a putaria rola Várias piranha pra sentar na minha piroca Então joga a chota, balança essa jota O FP te faz uma proposta O Luanzinho te faz uma proposta Que o Cabelinho te faz uma proposta Na CDD na CDD a putaria rola Várias piranha pra sentar na minha piroca É o Sheik, é o Sheik, é o Sheik que comanda a putaria Aqui na favela, aqui na favela FP do Trembala, é ele que patrocina É ele que financia, sabe que a prima é rica Pegou o Belo que falou, então vai pegar visão Quando o Saltado, o Sheik encosta a buceta no chão É flexionado, é flexionado É flexionado, é flexionado É flexionado a chota Por cima do FP tu vai jogando a chota Vai funcionando a chota Por cima do FP tu vai jogando a chota O brinhada cio de gifpato Gifpato, gifpato, gifpato Gifpato, gifpato O brinhada cio de gifpato Gifpato, 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 gifpato Gifpato, gifpato Sendo em Cantando, sua gostosa Ebola na minha piroa Faz o que tu faz de melhor Sentar no pique se acaba gostosa Vem sentando sua gostosa Ebola na minha piroa Faz o que tu faz de melhor Sentar no pique se acaba gostosa Eu sou putão e não aprendi a amar É só o sexo depois tu vai ralar De lembrela sai sua sova desde o Tristan De lembrela sai sua sova desde o Tristan Piroinha, tope o se atal Piroinha, tope se atal Tentas, piroinha, tope se atal Tentas, centas, centas Tentas, tentas Tentas, tentas Oi, só usando azeite, passarada, nem pode, o crime rola Tá derrubando o YouTube, né, que não tem jeito, tá maluco, o cara vem peitar Vem! Vossar, 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 vossar Vossar, 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 vossar Na piranha que tá com o copão na mão, na piranha que tá com o copão na mão Um copo de uísca, garrafa na bola, na via, safada, ela cresce de pia A novia jogando gostoso, joga esse rabo por cima de mim Ela acerta que cala gostoso, a novia tá demais Que isso, delícia, fica de quatrão, olha pro teu brito e pino rapidão Que isso, delícia, fica de quatrão, olha pro teu brito e pino rapidão Vossar, 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 vossar Xereca, tranquilão na onda, vem nela jogar xereca Devagar tu abre as pernas, vai Abre as pernas, meu melhor tá apontado E o melhor tá atravessa Devagar tu abre as pernas, vai Abre as pernas, meu melhor tá apontado E o melhor tá atravessa Devagar tu abre as pernas, vai Abre as pernas, meu melhor tá apontado E o melhor tá atravessa Devagar tu abre as pernas, vai Abre as pernas, meu melhor tá apontado E o melhor tá atravessa Tenta, passa, sarra, choca, esconde, esconde, esconde Tenta, passa, sarra, choca na ponta do Eu sinto em rebalo, eu sinto em rebalo É o que eu tenho em bala, é outra parada Desce, arrastando a bunda Desce, 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 arrastando a bunda Desce, 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 arrastando a bunda Fadeira, vai jogando pra cima, joga o rabão Fadeira, vai jogando pra cima, joga o rabão Fadeira, fa sequência, sobe setenta balão Fadeira, fa sequência, sobe setenta balão Sequência do, papu, papu, sequência do, bucadão Então vai do balão, come a xerequinha dela Então vai do balão, come a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Escorregou abaixo e pega Pega no meu pom Pega no meu pom Mas ela que é o desenvolvido, o gilique é do platão Ela que é o mano, o caef, o bolinho, o safadão Que ela fica de quatro mãos no chão, ai caralho que rabitão Que ela fica de quatro mãos no chão, ai caralho que rabitão Vai, sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuziu Sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuziu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuziu Sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuziu Desce na pica sem manhã, sabe na pica sem manhã? Desce na pica sem manhã, sabe na pica sem manhã? A estro do momento, FP do trem bala, já não sabe se... Fala na pica, desce na pica, fala na pica, desce na pica Rola, 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 as pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Rola, pepeca no chão, vem jogando assim, pra cima de mim Piranha é lixo, tu sabe disso Noz é o problema, noz é o perigo Noz pega firme, dá tudo que ela gosta Bota o parrala e a piranha sempre volta E é por isso, que ela tá comigo Noz não tem nada sério, noz não tem compromisso Noz quer sucessagem, quer muita sacanagem Noz quer putaria, noz quer ficar a vontade Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Incomendei a PCX da ronda que tá muito mídia na favela O que significa essa letra? Tá com mexereca, 01 a 02, a 03 é inteligente Tá fazendo de tudo, só pra me deixar contê Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Hoje no complexo é lazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5x7, trabalho pro chefe E no nosso baile é só gostosa Tá embrasada na gaiola, não se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado, que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E aí, e aí, e aí, é feio do treinvala É o treino novo do YouTube Na máquina de escola, busca na internet, net Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão Que a série aqui é a profissão Lá no baile, lá no baile, lá no baile da gaiola A putaria é certa Aqui no baile da gaiola A putaria é certa Salomão machuca ela O poder machuca ela Tiriça machuca ela Safadão machuca ela Ele te pega firme e machuca Pironha machuca Pis billionaire machuca Pironha machuca Pironha machuca ela Danado machuca ela Macaquim machuca ela Ele te pega firme Machucando S я Ele te pega firme Machucando eu só chão Ser Mulher, tu vai fazer o seguinte Hoje, mulher, tu vai fazer o seguinte Encaixota Encaixa ela na minha piroca Encaixa ela na minha piroca É disso que a tropada tem a gosta É disso que a tropada tem a gosta Só lembra machuca Põe que machuca Tira assim Pé, 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 bala Passa lá, vizinho Let's go, let's go, baby Trajajadão de lacorte ou de blues E calça de time Pinotiza nada, nada O menor é cique Olha o trenzão passando Olha o trenzão passando Olha o trenzão passando É só bandido de comando Olha o trenzão passando Olha o trenzão passando Olha o trenzão passando É só bandido de comando Trenzão, 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 trenzão Olha os criados, o Antares passando Tigo aqui na mão Trenzão, 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 trenzão A copa da ponte amarela passando Tigo aqui na mão A copa da ponte amarela passando E coquei na mão CF do train balla Seu rosto A tremba, a tremba, a tremba lá, a tremba, a tremba lá Pode o Da Tharys, pode o Da Tharys A tremba, a tremba, a tremba Mais um dia de um mês bacana, outra sexta-feira Que lembra o gelo e lembra o fim de semana Eu vou brotar no mali pra embrazar Sabatão no Da Tharys, tá o foco, tá o mundo Minha piranha ligar no outro dia E comenta com a amiga e tem tudo Traz, tra, 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 do, 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 do. E o Bode do Atari, seleção dos jogadores O Antares coisadão, o bote do macarrão é o bote Reguiçado, macarrão, 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 macarrão É o Antares, é o rodo numa só conexão Esse é o bote do titi, é o bote do macarrão Ô macarrão É caralho, é o macarrão, é a tropa do macarrão Sai da frete, é o macarrão É o macarrão É o macarrão Fica à vontade, tu tá na triste Fica à vontade, tu tá na triste Black lança, black lança, maconha e lança O Gema dá patrocínio, presentinho pra aspirar O Gema dá patrocínio, presentinho pra aspirar Black lança, black lança, maconha e lança Black lança, black lança, maconha e lança Tá cansada de dar a xereca, mas vive sempre na onda Tá cansada de dar a xereca, mas vive sempre na onda Ela tá dando o cu e troca de black lança Ela tá dando o cu e troca de black lança Isso é baile da triste, isso é baile de luxo A mulher vem de fora, pra dar bar vagabundo A mulher vem de fora, pra dar bar vagabundo Fica à vontade, tá? Tu tá na triste, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá na triste, tá? Donça, 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 donça Solon, 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 solon Na intenção de fuder Te vejo no baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levo pro bem que te toca a viraca Ah Toma 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 Caralho. Toma, 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 toma. Caralho. Toma, 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 toma. Caralho. A voz não chama pode ter trabalho doido sem bala. A voz não chama pode bater, não trazير, não trazVOcar. Comń, comínhão no aquecimento. Tudo certinho. Tudo certinho. Vai, vai. Vem de quatro, 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 vem de quatro Tudo certinho, tudo certinho Ela bota a palma na mão no chão Digo com um mica de quarto, olha pra trás, fica de quatro Corto a braba, jogo na cara Seguro o copo, e começo a debostar Fica de quatro, olha pra trás Olha pra trás, rebola pro macho Vai flexionando na jota De cima da minha pica o zicão agora Vai flexionando na jota De cima da FB tu vai jogar na jota Ô novinha da Brasília bota digitais no chão Só porradão, porradão, porradão no seu botão Só porradão, porradão, porradão Só porradão, porradão, porradão no seu botão Só porradão, porradão, porradão Eu vou sentar de perna aberta Rebola com a tereca Vou de quatro no caralho Eu por cima e tu por baixo Caralho Tô viciada Geral sabe disso Quem sabe sou eu O resto não importa Quero ficar desmaiada Com overdose de piroca Quero ficar desmaiada Com overdose de piroca Bota, 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 bota Vou sentar de perna aberta Vou sentar de perna aberta Rebola com a xereca Vim, 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 vim Semana chama essa amiga Lança rosa e muita badela Ela tá pro crime Ela tá pro crime Ela tá pro crime Joga a boceta na ponta da guante Pode costurir a que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do corre Aí dentro do momento é que cedo tem bala, já não sabe xé Pensa que o Ski é gobo, mas de burbo nó não tem nada Pensa que o Ski é gobo, mas de burbo nó não tem nada Vai ficar fuitona, vai ficar fuitona Vai ficar chata, e no final de tudo Vai entrar na vara, vai entrar na rola Vai entrar na pica, vai fuder a noite toda Vai entrar na vara, vai entrar na rola Vai fuder gostoso, com os criadabula Esse hit é pra tua amiga que tá louca pra transar Piranha, 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 piranha Ai, 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 bota, bota, bota Ai, 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 bota, 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 bota Daqui, daqui ela é tua amiga, agora explana Te amo, piranha, te amo, piranha Eu não escutei direito, dá um grito e explana Te amo, piranha, te amo, piranha Quem tem uma amiga muito safada levanta a mão e grita Sai, sai, sai de segunda, segunda, ela só quer curtir a vida Ela é piranha, mas é minha amiga Ela é piranha, mas é minha amiga Ela é piranha, mas é minha amiga Você tá na Glock Tu vai jogar Senta no revólver Vai sem parar Vai jogando, vai Vem jogando, vem Eu destravei e ela destravou também Hoje eu vou, hoje eu vou sarrar em tu Porque hoje eu tô tarado Eu vou, eu vou passar Quem disse que nós quer namorar Sem essa de ficar casadão Eu quero mesmo é tomar várias balinhas Dá um puxo no lança Fuma vários balão Tu tá com seu bonde de amiga E os cria faz o seu papel Convoca pra putar e a bolada Enche o carro e fecha a suíte no motel Suruba Na onda todo mundo vai transar Tu mamar o FP do trem bala E eu vou botando a amiga pra sentar Depois troca as duas Suruba Suruba Na onda todo mundo vai transar Tu mamar o FP do trem bala E eu vou botando a amiga pra sentar Depois troca as duas Suruba Na onda todo mundo vai transar Tu mamar o FP do trem bala E eu vou botando a amiga pra sentar Depois troca as duas Eu tô com a Xeréca não pau 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 Se tu cansadinho ainda a Xeréca Nem fazia não E se tu cansadinho ainda com a Xeréca Nem fazia não DJ SP vai no beat com o tom Te bota pra sentar no pal DJ SP vai no beat com o tom Te bota pra sentar no pal E tu pode gostar do outro Mas a turmete como o Natura Ainda fica na onda Fica separadinha Acaba Suruba, na onda todo mundo vai dançar Turma, mas o FP do Trem Bala E eu vou botando, me dá pra sentar Depois troca do ar FP do Trem Bala, sabe o que ela quer Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra Gaiola É baile de favela, que a sua filha gosta Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra Colômbia É baile de favela, que a sua filha gosta Vai, 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 vai Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela, que essa novinha gosta Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela, que essa novinha gosta Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela, que a sua filha gosta E vai sentando, sentando, sentando e rebola Deixa você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter cutaria Dentro do carro, hoje vai ter cutaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Foder na onda, eu amo Foder na onda, eu amo Foder na onda, eu amo Balão apertei pra fazer minha mente A brasa tá quente, então vamo embrasar Brotou no baile a novinha que ama putaria Brotou sem calcinha querendo aprontar Descendo no talento Foi me enlouquecendo, o balão tá o veneno E ela tá doida pra transar Vou dar um, dois e transar Transar, transar, transar Aí concorrência, porra, de tentar notar a placa Com o F pelo trem, bala, tá vindo, voando Papo de excesso de ritmo louco, bandido Traznor, transar, transa, transa Ano, dela vai santa, santa, senta, senta Ela sente e machuca, 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 machuca Vocêta no chão Ela sente e machuca, 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 machuca Vocêta no chão Vou dar um, dois e transar Trança, transa, transa Aonde ela vai sentar, senta, senta, senta Ela é uma noite nada mais, ele quer fazer gostoso Vem novinha, vem sem merda e de mumu te passo Passo, 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 passo Novinha vem Tuyuti, vem Tuyuti, vem, vem Tuyuti, vem, vem, vem Tuyuti, rebola, 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 rebola Tuyuti, rebola, 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 É só áudio pornográfico Taca na minha buceta, vai Vai, 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 vai Meu piruto avindói É no palito da Brasília Meu piruto avindói Taca na minha buceta, vai Meu piruto avindói Toma, toma na cheque Toma, toma na cheque Cai de boca no meu buceta 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 Ah, vendinizando devagar vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fudir, Maca pra nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora Essa eu fiz pra tu caixota desci Ponto a jota desci Ponto a jota desci Vai descendo a bucetinha E não para no novinha Vai descendo a bucetinha E não para no novinha Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Pode descendo a tu e tinha Vai descendo a bucetinha Vora descendo a bucetinha Em cima da sua bipa foi descendo a bucetinha Foi descendo a bucetinha Foi descendo a bucetinha Entendeu, é só de morro Cl сек Ei, amiga, presta atenção Quando o FP toque eu vou descendo até o chão Ei, amiga, presta atenção Quando o FP toque eu vou descendo até o chão FP, cachorrão, FP, cachorrão Tu ficou com a minha amiga, mas eu não ligo não Tu vai ficar com ela, tu vem foder comigo Tu vai ficar com ela, tu vem foder comigo Eu sou sem sentimento, uma minha chata te adora Que saudade de gozar nessa piroca FP, safadinho, vem que hoje eu quero é tu Eu quero o seu peru, bem novinho Vem depressa, vem comer minha xereta Tô te esperando de pernas abertas Tu já tá ligado que eu quero você Vem pra minha base pra gente foder Você é o filho da puta, mas eu quero essa pirota Dentro da minha xota Ai, ai, ai Esse é o FP, é famoso, machuca a xota Bota, 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 bota Ele tá me machucando e puxando-o a bija Ai, ai, ai Bota, 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 bota Ei, ei, amiga, esta acação é que me afeta que eu vou acontecer na tua vida Sabe por que passa e finge que não te vejo Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não caigo em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Que a puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Que a puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Que a puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu tô falando tudo aqui, não tem jeito, tá maluco Eu quero que você comments Se você coloca calma, eu vou tentar Erro Eu quero que você